Olá amigos, estamos trazendo para vocês hoje este pacote de flashback, músicas dos anos 80, anos 70, anos 90, enfim, essas músicas que marcaram época e que hoje faz muito sucesso nos bailões, nos shows sertanejos, nos shows em geral, todo mundo curte esse estilo dos anos 80 e a gente está trazendo esse pacote que vem com 100 midis, midis para rodar no seu teclado, você pode acrescentar no seu show que com certeza vai ser muito top, tá? E essas músicas, vai ter aqui do Grupo A, vai ter do The Fibes, The Fibes, isso, tem Roupa Nova, tem uns nomes aqui que eu não sei pronunciar, né? São muitas músicas, são internacionais, são outras, mas enfim, né? São músicas que você pode ver na descrição desse vídeo os nomes das músicas, os nomes dos cantores, né? Que marcaram a época, né? Então, você pode vir ali ou pode solicitar a lista aí pelo nosso WhatsApp e também a gente manda a lista para ti, para você poder avaliar, ok? E esse pacote está disponível, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que está sempre na descrição do vídeo e você pode estar adquirindo esse pacote bem legal aqui dos anos 80. Vou deixar agora uma demonstração para vocês, alguns, né? Não dá para mostrar todos, que a pasta é grande, mas vou deixar algumas músicas de demonstração para você ver a qualidade, você dar uma analisada nas músicas e qualquer coisa, você pode entrar em contato e adquirir esse pacote que está muito legal, ok? Então assista agora a demonstração. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto